Eu recebi alguns áudios hoje, de alguns inscritos, que esses áudios expressam bastante o sentimento das pessoas que querem ou se interessaram em comprar umas ONTs. Eu vou colocar em ordem e depois eu vou mostrar aqui as minhas argumentações em relação às ONTs e o que eu penso também. Então eu vou colocar o primeiro áudio, eu vou pedir desculpa se eu não falar o nome, mas é muita gente. Eu coloquei todo mundo na ordem, não sei se eles vão falar o próprio nome, mas depois eu vejo aqui o nome de cada um. Fala, Teixeco, aqui quem fala é Wanda, sou de Recife, Pernambuco. Eu queria saber a sua opinião sobre a chegada das ONTs e da barjagem também. Que elas estão vindo em motos muito completas, suspensão invertida, tecnologia e principalmente motor, muito mais potente do que o recém-lançado da Honda, a Twister 300. E provavelmente também que vai ser o mesmo motor da nova XRE. Aí você acha que futuramente com o sucesso dessas outras marcas, expandindo lojas em outros estados e tal, você acha que ela vai forçar a Honda futuramente a atualizar essas motos? Colocando a suspensão invertida, colocando o mesmo motor da CB300R NSC ou trazendo a CB300R NSC para cá. Porque hoje é assim, com o lançamento dessas motos aí, a nova Twister tem 24 cavalos e essas outras estão de 35 a 40 cavalos e o preço muito aproximado, uma da outra. Fala, Teixeco, tudo bem? É Jean Cabral aqui de Gipara, na Rondônia. Olha só, você sempre diz que a Honda tem até no mercado, na farmácia, padaria, aqui em Rondônia não. Uma pastilha de freio, não tem, só tem a paralela e mesmo assim só tinha a da roda de trás, a da frente não tinha. A gente está falando de uma moto Twister 250 2022, uma moto nova. E aí na primeira troca de pastilha de freio, não tem. E rodamos a cidade inteira, achamos uma paralela de outra moto ainda, da Hornet. Porque da Honda mesmo, da Twister, não tem na cidade inteira. Difícil, hein? E a Honda falou que não tem nem previsão, faz pedido, pode demorar 30 a 40 dias para chegar. Caro amigo Chico Sepúlveda, rapaz, a Zontes deu uma revolucionada esses últimos dias nos todos os canais do mundo do motociclismo. Não se fala em outra coisa das maravilhosas motocas da Zontes. Porém, Chico, a tecnologia embarcada nessas motos, que é um sonho para todos nós amantes do motociclismo. É um sonho ter toda essa tecnologia, um design surpreendente, lindas motos. Porém, com preço acessível, claro, né? Ao contrário do que a gente esperava. O preço está sendo acessível, eu acho que não mais do que, vamos dizer, com frete, com tudo. Eu acho que ela não vai passar de 32 mil reais. É o que eu espero que não aconteça. Mas, tio Chico, teremos assistência técnica para essas motos? Porque quem está lançando, quem está revendendo essa moto, na verdade, a palavra é essa, quem vai fazer a revenda é a JTZ. Que não tem toda essa credibilidade aqui no Brasil. Brasil, o país da impunidade, né? Que é só chegar, lança, o trouxa compra e depois fica na mão. Então, será que isso pode acontecer, tio Chico? Porque, qual mão de obra garantida que nós teremos após comprar essa moto com tanta tecnologia assim? Não estou dizendo que a moto vai ser uma moto problemática, não é isso. Mas, se ela vai rodar, ela vai quebrar. Uma moto que não quebra é porque ela está guardada na garagem, não é isso? Rodou, ela vai apresentar algum problema. Não de forma precoce, repito. Não estou dizendo que as motos já vieram com problemas e quando você tirar da concessionária, você rodar mil quilômetros e vai voltar para lá com a moto cheia de banca. Não é isso. Eu só estou dizendo a quem a gente vai recorrer com toda essa tecnologia dessas motos. As motos são espetaculares. É um colírio aos olhos. Mas, temos essa preocupação. Será que é a JTZ mesmo toda essa nossa preocupação? Ou mesmo que fosse outra empresa que trouxesse essas motos para cá, iriam ter esse mesmo problema porque o Brasil não cobra de forma correta quando se vê um produto novo? Para nós brasileiros, tantas vezes trouxas. Que delícia, né? Ouvir minha audiência qualificada. Foram áudios, foram três pessoas. Esse último é o querido Emanuel Gustavo Silva. Beijo, Emanuel. E os outros que já se identificaram no áudio. E eu fico tão feliz. Eu recebi esses áudios no decorrer do dia. E eu decidi colocá-los na live de hoje e fazer um corte. Porque, para vocês verem como a audiência é qualificada. Como vocês são qualificados. Como vocês têm dúvidas válidas e que me deixam muito feliz. Eu fico muito feliz de poder ouvir isso. Entender que vocês estão compreendendo o mercado. Que vocês estão de mente aberta. Entendendo que é uma oportunidade. Que é uma marca nova. Ninguém conhece. Mas que é uma oportunidade de concorrência. É o primeiro áudio falando. Poxa, será que as binárias. Será que a Honda vai acordar? Então eu vou explicar. E eu vou dar o meu relato. Mesmo que seja longo, extenso. Mas eu acho que é super válido. Para todo mundo que está esperando algo da Honda. Uma resposta. E como é que é a Zontz. Nesse nosso mercado. E como é que eles vão se posicionar. Então eu separei esses três áudios. Para vocês verem três situações. Duas situações distintas. Por quê? Porque o segundo e o terceiro áudio. Eles têm correlação. Eu coloquei na ordem inversa. Na realidade, o áudio do Emanuel. Depois eu vou responder o primeiro áudio. O áudio do Emanuel. Ele pergunta exatamente. Como é que vai ser. Pós-venda. Como é que vai ser a Zontz aqui no Brasil. Qual a minha percepção? Claro que ele está perguntando a minha opinião. E eu vou dar aqui para vocês. Com a visão que eu tenho. De alguns anos. Sendo cliente Suzuki. Há mais de uma década. Sendo que eu já tive uma Houdio. E sendo patrocinado. Por duas concessionárias. Que vendem essas motos. Então. Para uns. Vão achar que a minha opinião. É uma opinião. Invalidada. Pelo fato de eu ser patrocinado. E outros que conhecem o meu trabalho. Vão entender que eu sou uma pessoa que eu critico. Positivamente. E negativamente. Independente de eu ser patrocinado ou não. Porque o que vale mais. É a opinião. E a minha opinião. E o consumidor. Quem me conhece. Sabe que eu vou fazer isso. Mas quem não concordar. Está tudo certo. Eu já falei no início da live. Que o João Toledo. Ele pode ter todos os defeitos. Ah. E aí. O segundo áudio. Ele responde ao primeiro. Eu vou explicar. O João Toledo. Ele pode ter todos os defeitos. A gente sabe que ele. Ele quer ganhar tudo. All in one. Ele quer baixar a carta. Ele quer ganhar tudo. Ele colocou por muitos anos. Preços absurdos nas suas motos. Inclusive na Haujoo. Que começou. Há pelo menos 6, 7 anos. Com motos disruptivas. Baratas. De qualidade. Sem potência. Mas motos para uso urbano. E motos muito acessíveis. Com qualidade. E durabilidade. Claro que todos nós. Quando vimos a Haujoo chegando. Do moto chinesa. Brasileiro. Não tem muita experiência. Uma experiência muito boa. Com motos chinesas. Lá no início dos anos 2000. Final dos anos 90. Início dos anos 2000. Veio muita porcaria para cá. Os chineses. Eles realmente. Eles aprenderam. Que não adianta vender cópia. Porcaria. Moto lixo. Moto com pouca qualidade. E as empresas. Que traziam essas marcas para cá. Entenderam que o brasileiro. Não cai mais nessa. O brasileiro. Ele agora se tornou. Mais preconceituoso. Ainda com motos asiáticas. Leia assim. Chinesas e indianas. Então. Todas as marcas. Que estão trazendo motos. Indianas. Chinesas. Elas sabem. Que se elas trouxerem porcaria. Não vão vender. Sabem disso. O João Toledo. Joca. Como a gente chama aqui. Eu vou chamar de Joca. Tá gente. Mas é o João Toledo. O Joca. Quando ele viu. A Hauju. Que é a Suzuki na China. Ele trouxe para cá. Deu algum problema. Quem tem Hauju. Sabe que não dá problema. Não dá problema. E eu. Esse aqui é o final. Da minha conversa. Em relação a Hauju. Não dá problema. Motor durável. Pouco problema. Ou nenhum. Ponto final. Conversa com uma pessoa. Que tem uma Hauju. E ela vai te responder isso aí. Em relação a peças da Hauju. Tem problema? Tem. Em relação a peças da Suzuki. Tem problema? Há outra coisa. Trinta anos. O João Toledo trouxe. Joca. Trouxe a Suzuki aqui para o Brasil. É porcaria? Todo mundo sabe que Suzuki não é porcaria. Os preços. Desde 2020 para cá. De todas as marcas. Que o Hauju. Trouxe. Hauju. Kinko. Principalmente peças. Subiram absurdamente. Subiram. Porque são marcas que ele não fabrica aqui. Ele monta. Então tem toda essa questão logística. Subiu o preço. De 2020. Daquele boom. Por causa da pandemia. Etc. Suzuki até 2019. Era uma moto. Qualquer moto da linha Suzuki. Tinha um excelente custo-benefício. Principalmente de peças. Quando a gente falava de moto de alta potência. Ou de alto valor agregado. Ainda valia muito a pena comprar Suzuki. Quem é proprietário Suzuki sabe do que eu estou falando. Valia a pena. Hoje Suzuki está muito cara. Comprar moto Suzuki. Peça de reposição. Porque também elevou seus custos. E tem lá a margem de lucro que o João Toledo quer. Qual foi a mudança disso? Foi a Hauju? Foi. Mas aí no decorrer dos anos. O Joca aumentou o preço da Hauju. E aí lembrando. JTZ, JTZ, JToledo. É tudo empresa familiar. É tudo igual, tá gente? Hoje, a Hauju, ela está um pouco abaixo de preço da Yamaha. Bastante mais em conta do que a Honda. Mas muitas pessoas ainda ficam naquela dúvida. Será que vai ter peça de reposição? Gente, aí vem o áudio 2. O áudio 2 do coleguinha, ele exatamente mostrando que lá no norte... Ah, mas é porque ele está no norte. Não importa. Eu tenho vários relatos de pessoas no Nordeste. No Norte, no Sul, com exceção do Sudeste, que estão com problema de reposição de peças. Dependendo da moto, saindo da baixa cilindrada, a coisa piora. Se você que tem uma CB500X teve um problema, você sabe o que eu estou falando. Teve um problema de peça e não conseguiu, ficou esperando 60 dias. Você sabe o que eu estou falando. Porque a CB500X, ela não é fabricada aqui no Brasil. Ela é importada. Ela é feita lá na Tailândia. Então, quem tem um problema com a peça que não está em estoque aqui no Brasil, se lascou. Quando a gente fala de África Twin, essas motos de maior cilindrada, lascou-se. A Honda é igual a todas as outras. A Yamaha é igual a todas as outras. Quando a gente fala de motos fabricadas no Brasil, como motor de plástico 160, Brosta 160 e algumas outras motos de menor cilindrada, você vai ter peças paralelas e você vai ter peças, algumas peças originais, a pronta entrega. Mas ainda assim, tem gente com CB250F Twister esperando 30 dias. E eu não estou brincando. Eu ouço vários relatos. Então, a Honda é a menos pior. Mas todas as montadoras, todas, sem exceção, estão passando por problemas de reposição de peças. Tio Chico, você está relativizando? Estou. Estou mesmo. Porque tem trouxa que fica defendendo e defendendo e defendendo até o momento que ele tiver um BO com a peça dele. Com a moto dele e fica esperando 30 dias. E muita gente está passando por isso. Então, sim, eu estou relativizando para mostrar para vocês que estão me assistindo que esse argumento de peças, se você comprar uma moto de 35 cavalos da Honda, que você não vai achar, assim, dessa cilindrada, mas vamos lá, pegou uma XRE, você vai ter peça paralela, que a gente sabe que paralela pode ter boa qualidade ou péssima qualidade, mas dependendo da peça que você comprar de uma XRE, você vai ficar esperando. Concessionário não vai ter pronta entrega. É o mesmo esquema de uma JTZ Zontz, que agora está chegando no mercado. Não adianta você exigir agora, que a moto que acabou de ser lançada na semana passada, eu estou falando isso no dia 20 de março, exigir uma quantidade absurda de peças. Mas, sim, a JTZ já planejou. Ela já trouxe um container com peças. Não adianta ela trazer a moto e não ter peça. Vai flopar, vai dar errado. Mas a experiência que os caras têm é de escolher marcas que têm qualidade. que têm durabilidade. Tio Chico, você está puxando o saco dos caras. Não, eu estou apresentando fatos. Fatos. Essa moto em Portugal, pouco problema dá. As ontes. Portugueses já vieram falar comigo, Tio Chico, aqui essas motos dão pouco problema. Dão problema com qualquer moto. Como falou o Emanuel, moto que usa, ela quebra. Moto que não usa, que não quebra. Às vezes até moto parada quebra mais. Mas a gente sabe que as motos que decorreram do uso, elas vão apresentando problemas. Mas o que a gente sabe do histórico da JTZ e da JTZ é de escolher marcas que são, que têm um mínimo de qualidade e durabilidade. Eles nunca trouxeram marca porcaria para cá. E quem não concordar, está tudo certo. Mas a minha experiência, com fatos, já tive motos da marca Raul Ju, e tive muitas e tenho motos da marca Suzuki, nunca tive problema. Ah, Tio Chico, você não tem os ontes. Verdade, eu não tenho os ontes. São marcas, é uma marca nova. Todo mundo tem direito de desconfiar. Mas aí eu vou colocar o segundo áudio aqui agora só para lembrar vocês. Olá, Tio Chico, tudo bem? É Jean Cabral aqui de Jipara, na Rondônia. Olha só, você sempre disse que a Honda tem até no mercado, na farmácia, padaria, aqui em Rondônia não. Uma pastilha de freio, não tem, só tem a paralela e mesmo assim só tinha a da roda de trás, a da frente não tinha. A gente está falando de uma moto Twister 250 2022, uma moto nova. E aí na primeira troca de pastilha de freio, não tem. E rodamos a cidade inteira, achamos uma paralela de outra moto ainda, da Hornet. Porque da Honda mesmo, da Twister, não tem na cidade inteira. Difícil, hein? E a Honda falou que não tem nem previsão. Faz pedido, pode demorar 30, 40 dias para chegar. E aí vocês vão pensar, pô, Tio Chico, é porque é no Norte. Gente, o mercado da Honda no Norte é gigantesco. A Honda domina o Norte. Então, proporcionalmente, pensem comigo. Se a Honda domina o Norte, ela sabe que ela tem a totalidade, eu estou falando totalidade, diferente do Sudeste. Tem muita moto vendida no Sudeste, mas na Honda, no Norte, ela domina. Qual é a lógica? Vamos botar a peça de reposição lá no Norte, porque a gente domina. Se não tem, aí a gente vem aqui no Nordeste, mesma coisa. A Honda domina aqui no Nordeste. Briga muito com a Shinerai. Então, essa é a realidade. Tenho certeza que você já passou por isso, que o Cabral já passou. E aí, deixa eu só mostrar, antes de responder a primeira pergunta, que eu vou fechar o meu raciocínio em relação à concorrência, eu vou mostrar aqui as motos, rapidamente, super rápido. Eu vou mostrar para vocês. Está aqui a 310R. Isso aqui é um guia que eu recebi da própria JTZ. Essa aqui é a T310, a V310. E aqui tudo que vem nessas motos. Sistema de chave Killers, que é uma pulseira. É tipo uma Mi Band, é uma pulseirinha. E ela serve como uma chave presencial. Painel TFT colorido com TPMS. Sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Com alerta sonora e visual. Se baixar a pressão do pneu, há um alerta. Pressão de temperatura de cada pneu. Pressão e temperatura. Pressão do óleo no motor. Marcha engatada. Ou seja, qual marcha, o marcador de marcha. Velocidade, enfim. Normal, odômetro, temperatório. Ele tem um computador de bordo. Código de falhas, conexão Bluetooth com o celular. Computador de bordo. E aí você tem modo de pilotagem. Mapa de pilotagem, galera. Mapa de potência do motor. Não é nem de pilotagem. Mapa de potência. Eficiência de combustível ou esportivo. Mapa de potência. Coisa que a CB300F tem na Índia e não tem aqui no Brasil. Então, ela tem mapa de potência. Coisa que eu até não falei isso nos outros vídeos. Tampa do tanque com abertura elétrica. Acento com abertura elétrica. Conector USB com duas entradas de 2.1 ampere. Punhos com iluminação noturna. Que são aqueles comandos retroiluminados. Acende. Tem um backlight nos comandos. Bateria de lítio. Ion. Carregador de bateria que vai com a... Vem com a moto, tá? Pra você manter... Não é que... Oh, meu Deus. A moto se deixar parada descarrega uma moto elétrica. Não, gente. É caso você fique com a moto parada por muito tempo. Pra não danificar a bateria. Você dá uma carga, tá? Não é que se você parar a moto a bateria vai descarregar. Suspensão invertida. Que eu já ouvi o absurdo de pessoas falando. Pra que suspensão invertida pra deixar a moto mais cara? É a síndrome de cachorro vira-lata do brasileiro, né? É o Zé Carroceiro. Brasileiro é o Zé Carroceiro. Ele gosta de carroça. Ele tem paixão em ter uma carroça. Carroça com aquela haste de madeira, aquele pedaço de pau pra poder virar freio, né? Na ABS pra que você tem um pedaço de pau pra fazer de freio? Então é mais ou menos isso. É o Zé Carroceiro brasileiro. Manetes com altura ajustável, que são esses ajustes aqui da manete, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que não... Aqui, aparece. Essa manete aqui, ó. Todas as duas têm um ajuste de altura, tá? Bem legal. E que tem agora... Acho que a CB300F também veio com isso. Mas a maioria das motos não tem. Então tá aqui, ó. O controle é retroiluminado, acende. Pra você ligar a moto... Eu não sabia nem ligar, né? No dia. Você tem que dar dois toques aqui, pra depois você dar o start aqui embaixo. E ele tem uma trava elétrica do guidão. Então se você parar a moto e desligar, ele faz... Ele trava. Tanto que na hora de você tirar a moto, você não pode tirar a moto antes. Você tem que primeiro ligar a moto. Ativar a moto. Depois apertar aqui, nesse vermelhinho, pra destravar. Que é uma trava elétrica. Aqui são os planos de fundo do painel. Tá? Que é o painel TFT. Que você coloca quatro temas. Ok, frescagem. Mas, enfim, pra quem gosta. Aqui a porta USB na lateral. Você vê aqui na lateralzinha tem a porta USB com duas tomadas. Aqui a pulseira, que é a chave keyless. Bem legal. Um diferencial legal mesmo. Aqui a bateria de lítio. Suspensão invertida. Tô fazendo aqui um overview pra vocês entenderem a moto como um diferencial que nós não temos nessa categoria de 300 cilindradas. Não tem. Balance em alumínio. A gente tem isso na XRE. A Lander não tem. A Himalayan. Não sei se tem na Himalayan. Acho que não tem. Com estrutura exposta. Gente, a moto tem um acabamento muito superior. Teve gente até criticando eu falar que tinha materiais nobres. Dizendo que era frescagem. Aí o cara, quando tem a oportunidade de ter uma moto dessa pagando menos, o cara diz que é frescagem. Tá certo. Amortecedor central traseiro pressurizado com nitrogênio. Isso aí é na T e na R. Eu não sei. Eu acho que na V não sei se é com nitrogênio. Eu não sei. Porque a V tem bichoque. Esse escapamento tem um acabamento excelente. Escapamento de aço inoxidável com isolamento térmico. Ou seja, essa parte externa, de acordo com as ONGs, ela evita essa queimadura. Se você encostar, ela tem ainda um isolamento térmico. Não precisa daquelas capas horrorosas que dão aquele acabamento estranho na maioria das motos. Então, no corpo dele, ele já tem o isolamento térmico. Toda moto tem o apelo visual. Principalmente na parte do tanque. Evitando parafuso. Você não vê parafuso nessa moto muito pouco. Na parte de cima do motor. Desculpa, da tampa. Sistema de iluminação Full LED. Então, é lindo. Realmente ficou lindo nas aletas o sistema de pisca. Freio ABS de dois canais Bosch. Dois canais Bosch. Enfim. Voltando para cá e terminando com a pergunta do primeiro. Se a moto, realmente, ela vem para competir e para fazer com que as outras marcas, principalmente a Honda, se movimente. Sim. Não acho que a Honda vai trazer o motor arrefecido à água. Não acho. Porque é uma questão de royalties. A Honda Brasil, ela não quer gastar com isso. Ela tem capacidade de brigar com o preço. Ela não vai trazer a Nel Sports Café, a CB300R Nel Sports Café lá da Europa. Não vai trazer. O que ela vai fazer? Ela pode, a longo prazo, colocar o que veio na CB... O que foi para a CB300F Indiana, ela pode colocar na CB300F daqui. Pode ser. Dependendo de como o mercado vai reagir às ONGs. Dependendo de como as outras marcas vão colocar de acessórios e itens nas suas motocas. Mas, talvez, a Honda, ela faça assim, ó, vamos botar, então, os mapas de potência que a gente colocou lá na Índia, na CB300F Indiana, e a suspensão invertida, que é diferencial. Pode ser, mas não acho que vai fazer isso agora. Mas o que a Honda, ela tem para responder a toda essa concorrência? Preço. A Honda, ela consegue, ela tem margem para baixar o preço. Quem é que ganha? A gente. Porque a Honda, o maior poder que ela tem, não é de trazer... E ela nem vai fazer isso. Ah, vai trazer a moto mais cabriocrática lá da Europa. Ela não vai fazer isso, porque a Honda Brasil, ela tem e fabrica e produz e desenvolve todas essas motos. Se vai ter uma nova XRE300, desenvolvida, montada, construída aqui no Brasil. Não vai pagar royalty lá para fora. Então, ela vai ter um poder de baixar o preço e fazer com que todas as outras marcas baixem o preço, ou até mesmo quebrar a perna das ONGs. O Joca, ele tem que cada vez mais diminuir a sua margem de lucro. Talvez, até dependendo, mas aqui no Brasil é difícil isso acontecer, porque o fator disruptivo do nosso mercado é o comedor de capim. É o consumidor brasileiro, que é um trouxa. Cromossomicamente trouxa e comedor de capim. Se a Honda botar qualquer preço e o concessionário pilantra disser, ó, eu vou botar um ágio de 8 mil, o cara vai lá feliz, sorridente e paga. Porque ele tem preconceito com a moto chinesa. Mas, se a Honda baixar o preço e chegar a tal ponto das pessoas só comprarem Honda, porque eles forçarem até o concessionário a não praticar tanto ágio, vai quebrar as pernas das ONGs. Porque não tem como o Joca manter um preço desse se ele não seguir a tendência de baixar o preço. Então, hoje, a Honda, sendo a maior do mercado, ela não vai trazer motos com refrigeração à água. Não vai, porque lá essas motos pagam royalties. Paga-se royalties. A Honda vai trabalhar com esse motor 300, que é bom, é confiável, ele está muito mais aprimorado. Tem mais refrigeração, tem mais galerias de distribuição de óleo, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. É um motor evoluído, mais confiável, 24 cavalos e meio, câmbio de 6 velocidades. E vai embarcar nas duas motos da Honda, talvez, XRE e CB300F. Talvez até mais uma ou mais duas. Talvez a Honda até trabalhe novas variações dessas motos com esse mesmo motor. Porque ela, com esse motor, ela consegue trabalhar preço. E hoje, aqui no Brasil, o que vai destacar a venda de um produto é preço. Então, todo mundo ganha. A briga boa é essa. Quanto mais concorrência, melhor. A Zontes, ela veio para poder balançar o mercado. A Badiad veio, balançou com preço, moto boa. Só que a Zontes, ela dá um plus nisso. Ela vem com moto boa, 35 cavalos. 310 cilindradas. A moto vem melhor do que a linha G310 da BMW. Vem melhor do que a linha Dominar. Não em potência, mas em qualidade de acabamento e tecnologia. Com preço competitivo. Lembrando, para quem acha 28 mil caro no AT, preço público sugerido de Cinderelo. Tem trouxa pagando 22 mil. 20 a 22 mil no ATTAN 160. Que nem a BS tem. Painel que não entrega nada e a moto quebra com 60 mil. Gente pagando 22 mil no Acrossa, que é o normal. E gente pagando 25 no AXRE 190. Que tal? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto